Oi, logo, logo é sexta-feira e vai chegando a Revista Novo Tempo com as boas notícias. Isso mesmo, e nesta semana você vai ver como foi a atuação dos alunos da Rede de Educação Adventista na campanha nacional contra o mosquito Aedes aegypti. Cerca de 200 mil estudantes estiveram envolvidos. Vamos mostrar também alguns pontos de realização do projeto de 10 dias de oração e jejum, que vai até este sábado. E ainda na reportagem especial da semana, o jornalista Paulo César de Oliveira mostra o crescimento do mercado de alimentos saudáveis. Você não pode perder, é nesta sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo.